E aí galera, beleza? Eu sou o Fener e sejam bem-vindos ao 22º episódio da série Marvel's Spider-Man, dificuldade hard, sem tomar dano. Quando eu tomo dano, eu volto, save o checkpoint anterior e faço aquela fase, aquela área, passando de forma ilesa. Então nós vamos para a missão ao fogo, subindo aqui o Empire State, mas antes, como sempre, eu peço seu like, sua inscrição se não for inscrito, compartilhe meus vídeos em suas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, para ajudar o canal, todas as suas redes sociais, e sigam-me nas minhas links na descrição. Ativem o sininho também para receberem as notificações, e é isso, vamos embora. Antes vamos bater nos caras aqui, que estão roubando a comida do pessoal aqui, né, nós estamos em quarentena. Parece que os detentos fizeram reféns, é melhor ter cuidado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pelo maintained mesmo, galera. Os presidiários são bem embaçadinhos de lutar contra eles. O arsenal deles é muito grande. Show. Show. Então, bora. Show com a interrogatória e apreensão conforme descensar. Ok, capitã. Estou pronto. Pode falar. O Rhino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Ah, legal. Vamos então primeiro para enfrentar o... Vamos onde está o Electro primeiro. Depois nós vamos para onde está o Rhino. Vambora, galera. Se no caminho encontrar... Achou, tinha encontrado. Um crime, eu faço ele. Mas só um, tá? Só para não ficar tão... Os arremessos aéreos e chute circular, tá? Ah, prisioneiros subjetivos, uma fogueira no lixo. Está até conchegante. Deixa eu adivinhar. Vocês foram presos por incêndio culposo. Como é isso? Não sou nada. Eu não vou voltar para dentro. Ele vai rápido. Não perigo, ele. Rapaz! Diga isso de mim. Segura ele. Prisioneiros subjetivos de morte. Filme embrega? Ou minha vida. Por que não o dois? Boa. Boa. Boa, acabou. Eu não vejo a cidade tão ruim desde... Show. Desde nunca. Unidades, relato de atiradores alvejando agentes. Estamos chegando, galera, na missão. Mas vamos pegar essa mochila aqui. Tem duas mochilas aqui bem pertinho. Vamos pegar ela só para... Limpar a área. O Jameson me deu isso quando se aposentou do Clarim. Eu pensei que ninguém ouviria o programa dele. Eu estava bem enganado. Enquanto eu estava vindo para cá, eu enfrentei inimigos, não em missão. Mas inimigos que agora estão espalhados pela fase. E eu ganhei um ponto de habilidade. E o último dispositivo que falta a gente chegar no 100% liberou mais um nível. Então vamos upar aqui. E ficamos devendo só o último nível aqui que libera no 45. E o ponto de habilidade a gente vai deixar guardado porque eu quero usar numa outra habilidade ali que vai 2, custa 2. E vamos pegar essa mochila aqui, aí a gente vai direto para a missão. Atenção, unidades fugitivas estão saqueando uma estação de suprimentos de emergência. Atenção, unidades prisioneiros fugitivos estão saqueando uma estação de suprimentos de emergência. Atenção, unidades prisioneiros estão causando um tumulto violento. Opa! Eu ainda não sei se abrir isso aqui libertaria o Sandman. Mas não estou com pressa de descobrir. Sandman não é o Homem-Areia, galera. Meio óbvio, né? Mas tudo bem. Tem um troféu que é pular da... Toda oportunidade os relato de um ataque a um posto de suprimentos. Da torre dos Vingadores, mas você tem que pular de cima de um desses 4... Dessas 4 lanternas aqui, dessas 4 sirenes. Esse é o lugar mais alto do prédio, beleza? Aí é só você pular e dar um mergulho que... Já era. Então vamos embora, vamos para a missão. Olha, o Electro já está fazendo a fervo lá. Não dá para ver certinho, mas ele já está fazendo a desgraça lá. Vamos embora então, galera. Essa missão aqui é legalzinha. Eu gosto, não. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, pegando a polícia lá dentro. Yuri, complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar todo mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso que eu estou aqui. Pronto para subir todos os seus desejos de humanidade e demônios. Por que eu estou aqui? São os 5 transformadores. Carregando com a TIA devem fazer com que superaqueçam. Eu acho... Agora, não se esqueça de tirar as medidas. A lateral do botão é林. Eu não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Electro enquanto ele estava na balsa. Prender a polícia com uma rede de informação de uma dose de energia? Quem faz isso? Voltar na missão. Eu tomei dano de cargada, mas fomos abençoados. É tudo meu. E aí Nossa, foi mais um susto essa do que propriamente na habilidade. Onde está o último? Ali Quebrei sem querer. Soltando a bomba de teia que eu quebrei. E aí 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 Ah, no chão. Boa. Olha que coisa ruim, que eu gastei algumas coisas, né? Então, vambora. Vou fazer o seguinte, eu vou... Nós estamos aqui, ó. Eu vou pegar essa mochila. Essa. E tirar essas fotos aqui. E eu pegando mochila. Tem que passar o tempo quando eu tô de tocaia. Vamos direto, então. Não vamos desviar o caminho. Só pra não ficar tão estranho, né? Atenção, unidades. Atiradores cercaram alguns agentes. Apoio solicitado em Brumenteio. Ah, o cartão de boa sorte quando eu saí do clarim diário pra trabalhar com pesquisa. Tinha uma galera legal por lá. E o Jameson? Olha só, galera. Entre os amigos, olhem ali, ó. Tá escrito... Eu não consigo entender o que tá escrito ali, ó. Mas é great alguma coisa pra você. Deve ser grande sucesso pra você. E olha quem assinou. Ed Brock. Pra quem já viu o final do jogo e sabe de algumas circunstâncias, não se preocupem. Ed Brock existe nesse universo, galera. E olha só. Unidades, um ponto de mantimentos está sendo saqueado. Chegamos, galera. O Renan está bem ameaçador nesse jogo, né, galera? Bonitão também, no bom sentido, mas tá bonitão também os personagens. Yuri, o Renan está em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando essas barricadas iniciais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. E aí, o Renan está em movimento. Obrigado, Spider-Man. Ah, não deu tempo de completar o combo, galera. Vai fazer o que, né? 49. Sim, senhor. Sim, senhor. Cara do chicote ali, ó. Vamos bater ele logo. Boa. A gente ainda tem mais. Galera, eu tomei dano aqui, daí eu voltei. Eu voltei pelo checkpoint, beleza? Pra não ter que voltar e fazer toda a luta lá embaixo de novo. Não vou permitir isso. Deixa comigo. Meu teto lido. Líder com o Spider-Man rápido. Vamos chamar o prédio. Isso aqui é cena, galera. E é a partir de agora que eu começo a sofrer. Tem que apelar mesmo, galera. Não pega. Pegou. 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 number. Mas não foi embora. Já vi que eu vou penar com esses caras do jetpack. Boa. Vai ajudar a May. Peter, graças a Deus, precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você está bem? O que está acontecendo? Os defeitos atearam o fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu estou tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo está espalhando muito rápido. Fica onde sentar, MJ. Eu cuido disso. Bora. Anda. Douglas, aqui é a central da Sable. A chefe quer uma atualização. Controle de tráfego seguro. Retendo qualquer suspeito. E aí Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica para trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espera ajuda a chegar. May! May! Aqui! Estamos aqui! Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você está bem? Vai para a janela! É muito longe. Espera aí! Zó, se prepare! Não! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vem! Não! Não! Essa cena é emocionante, galera. Pronto! 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 Amém, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fosse você e o Miles, eu teria... Morrido. Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto. Aí. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade tá em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá. Vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal da Lee seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem um número dele. É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Muito boa, galera, essa cena. Muito boa essa história. Pena que aqui a sincronia das legendas da dublagem aqui tá terrível. Terrível, né? Ganhamos mais um level. A cidade parece um pouco mais sob controle. O Miles tá bijando festa. A MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Otto. E parar o que ele estiver planejando. Yuri, a gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobrir. Então é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou deixar pra vocês aí mais um... Mais uma ou duas missões aí extra. Talvez eu faça um esconderijo aqui. Esse esconderijo. Mais um ou dois crimes. Sei lá. Vou deixar umas coisas a mais aí pra você. Mas a missão principal eu vou encerrando. E o áudio desse vídeo também. Então, continue no vídeo. Porque ele ainda não acabou. Ainda vai ter mais porradaria pra vocês verem. Mas um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Um esquadrão Spidey. Meu primeiro e único fã-clube. Quando o Jameson fica me atacando, me ajuda a lembrar que eles existem. Aê, devagar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Qualquer hora eu vou fazer um tecido que distorça ondas de som e luz. Um traje furtivo seria bem útil. Um traje furtivo seria bem útil. Um dia me veio à cabeça. O Harry queria tudo andar de balso. Cheguei bem também. O que é isso que drive-thru? O que é isso? Tem gente fugindo! Pegue seu mal! Se abatem! O que é isso? 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 O que é isso?